O Halloween, também popularmente conhecido como o dia das bruxas, é uma data comemorativa praticamente conhecida no mundo inteiro. Uma data sombria, onde todos enfeitam suas casas e ruas com decorações no mínimo horripilantes e se vestem de criaturas que parecem não ser desse mundo. Mas você sabe de onde vem tudo isso? As lendas e as histórias que rondam esse dia? Como ele se tornou tão popular e conhecido? É exatamente essas perguntas que iremos responder. Então sente-se, já vá se acomodando, pois hoje teremos uma aventura horripilante. Uma noite de Halloween. Fala, abduzidos, tudo bem com vocês? Eu sou o Marco, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui ao Insólito. Se você é novo por aqui, eu já te convido a se inscrever no canal e ativar as notificações aí para não perder nenhum vídeo de casos sobrenaturais, mistérios inexplicáveis, casos criminais e contos de terror. Para falar em contos de terror, estou produzindo uma série nova, original aqui para o canal sobre os contos, aliás, com os contos de HP Lovecraft. Está ficando bem da hora, já estou editando. Então já ativa as notificações aí para você não perder, beleza? Já te convido também para me acompanhar lá nas minhas redes sociais. Assim, se o YouTube não te avisar aqui dos vídeos novos, das novidades, eu posto lá, beleza? E se você quiser também me ajudar aqui a manter o canal sempre no ar com conteúdos bacanas para vocês, o canal a todo vapor, considere a possibilidade de se tornar um membro do Insólito. Bom, recados dados. Bom, recados, hoje falaremos sobre o Halloween. Esta que é uma festa popular nos países anglo-saxões, são países da América do Norte que têm o inglês como idioma principal. Ela acontece no dia 31 de outubro, na véspera da festa cristã do Dia de Todos os Santos. Assim, a data seria a Noite de Todos os Santos. Diversos países no mundo celebram essa data com festividades e brincadeiras, onde crianças, em alguns lugares, e adultos, se fantasiam de monstros e saem às ruas buscando diversão. Nos Estados Unidos, por exemplo, essa cultura é muito mais aproveitada e significativa para a população. A data é considerada feriado nacional e a maioria das pessoas entram totalmente no clima, se caracterizando com roupas e acessórios e decorando as casas e os jardins. Além da tradição, é claro, das crianças pedirem doce pela vizinhança. Desse ponto de vista, o Halloween até parece uma data alegre, não é? Mas será que sempre foi assim? Bom, para descobrir, como de costume, vamos aos fatos. De acordo com os dados históricos, a origem do Halloween vem de antigos festivais celtas, que iniciaram por volta de 2.500 anos atrás. Ou seja, essa festividade antecede Cristo. No calendário celta, essa data era o festival Saoen, o festival em que se comemorava a passagem do ano dos eudianos. O Saoen inicia o inverno, uma das duas estações do ano celta. O início da outra estação, o verão, é celebrado no festival de Beltane. Segundo alguns autores, grande parte da tradição do Halloween, o dia de todos os santos e o dia dos fiéis defuntos, pode ser associada ao Saoen. O Saoen é a época em que se acredita que as almas dos mortos retornam às suas casas para visitar os familiares, para buscar alimento e se aquecer no fogo da lareira. Era também a época em que o Shii deixava antever o outro mundo. O Fé fiada, o nevoeiro mágico que deixava as pessoas invisíveis, dispersava no Saoen. E os elfos podiam ser vistos pelos humanos. A fronteira entre o outro mundo e o mundo real desaparecia. O dia em que os mortos voltam à vida. A lenda diz que, no Halloween, é o único dia em que os mortos podem andar livremente pelo mundo dos vivos. Nesse dia, eles se confundem com as pessoas fantasiadas e passam despercebidos. Há ainda quem acredite que os mortos voltam para ver como estão seus entes queridos, ou ainda, para se vingar de seus inimigos. Talvez você já tenha ouvido falar de Jekyll Lantern, não é? Pois é, as famosas abóboras do Halloween também são chamadas assim. E isso também é um resquício de uma tradição celta. Os celtas acendiam velas nas abóboras como uma forma de indicar o caminho aos mortos que queriam visitar seus parentes e receber perdão por algum motivo causado em vida. As velas eram acendidas por três dias. Mas conta a lenda que, em um dia de Halloween, um irlandês chamado Jack bebeu muito e o diabo veio levar a sua alma. Desesperado, ele tentou enganar o diabo para conseguir viver um pouco mais. Quando morreu, Jack, que era um sujeito asqueroso, não foi admitido no céu. Ressentido por ter sido enganado, o diabo também não o quis no inferno e mandou para a noite escura com apenas uma brasa de carvão para iluminar o caminho. Então, para guiar os seus passos, Jack teria colocado o carvão em um... Sem piadinhas, hein? Nabo esculpido fazendo uma espécie de lanterna. Assim, Jack estaria vagando na terra sem lugar no céu e nem no inferno. E baseado nessa crença, as pessoas começaram a fazer suas próprias versões de Jack ou Lantern. Esculpindo rostos assustadores em abóboras, por exemplo. Depois, colocando as esculturas em janelas para afugentar os espíritos miseráveis e malignos, como os de Jack. Assim, o uso das abóboras no Halloween se tornou muito popular. Quem é que nunca fez, né? Mano, eu já fiz muitas abóboras aí. Aliás, quando não tinha abóboras, eu fazia com mamão. Fica o bisu aí. Só tirar a polpa e colocar uma vela. Já era! De acordo com as lendas antigas, o Halloween era o dia em que as bruxas se reuniam para fazer feitiços e amaldiçoar as pessoas. Algumas lendas dizem que as bruxas podem se transformar em gatos. Foi daí que surgiu a aversão pelos gatos pretos, que passaram a ser considerados como animais amaldiçoados e agorentos, coitados. Essa é também a razão pela qual muitos gatos pretos são mortos no Halloween, ou usados em rituais de sacrifícios e magia negra. De acordo com a crença popular, para se encontrar uma bruxa de verdade no dia do Halloween, basta vestir as roupas do avesso e andar de costas à noite. E se você fizer isso, à meia-noite uma bruxa vai aparecer para você. E aí, abduzidos? Vai fazer o teste? Se fizer, não esquece de gravar e me mandar, hein? O costume de pedir doces no Halloween teve início na Irlanda, onde as crianças pediam oferendas para a deusa Makiola. Para os celtas, a única forma de alcançar os espíritos é oferecendo comida a eles. Assim, quem se recusasse a ofertar algo à deusa seria amaldiçoado. Hoje em dia, as próprias crianças se encarregam das travessuras pregadas a quem não oferecer doce a elas. Mas essa moda ainda não é muito popular aqui no Brasil, não, né? Aí onde você mora, a criançada sai pela vizinhança pedindo doces? Comenta aí pra mim. Uma peça fundamental na ornamentação do Halloween, o caldeirão, está ligado ao simbolismo das bruxas. Pois seria o local onde elas fariam as poções e os feitiços. Na cultura celta, era comum jogar moedas dentro do caldeirão acompanhadas de bilhetes com pedidos para os espíritos. Ao final, os bilhetes eram queimados para que a fumaça levasse as mensagens aos espíritos e os desejos fossem atendidos. Já as moedas deveriam ser doadas a quem precisasse. Mais do que isso tudo, também é possível ver que muitas criaturas são praticamente símbolos dessa data. Dentre elas, estão as bruxas, os lobisomens, os fantasmas e o próprio contemporâneo Slenderman. Porém, ainda existem algumas figuras sinistras que não são tão conhecidas assim, mas que são tão horripilantes quanto. Bora ver? O príncipe Vlad Tapes III ficou conhecido pela perversidade com que tratava seus inimigos. Embora não fosse um vampiro, sua crueldade alimentava a imaginação das pessoas de modo que logo passou para o conhecimento popular como tal. Vlad III era conhecido por sua crueldade. Para vocês terem uma ideia, um dia, dois súditos se esqueceram de tirar o chapéu para reverenciar o príncipe. Foi por esse motivo que Vlad mandou pregar o chapéu na cabeça dos caras. Algumas lendas dizem que um dia, Vlad viu um aldeão com a camisa toda suja e lhe perguntou se sua esposa era saudável. O aldeão, desavisado, respondeu que sim. E sua mulher, então, teve as mãos amputadas. E Vlad arrumou outra esposa para o aldeão e mostrou à mulher o que aconteceu com a antiga esposa para que lhe servisse de exemplo. Reza a lenda ainda que Vlad tinha o costume de comer em frente às suas vítimas em paladas. Muitas dessas histórias e lendas levam a crer que Vlad III seja o Conde Drácula. E além disso, a cultura popular também se encarregou de colocar no conhecimento comum referências da Transilvânia, da Romênia e do nome Vlad, a cultura do vampirismo moderno. Abduzidos, vocês já viram esse filme, hein, O Cavaleiro Sem Cabeça? Hoje talvez nem tenha tanta graça, assim, mas eu lembro muito bem quando eu assisti esse filme, hein. Logo quando lançou, eu era um moleque ainda. Cara, eu fiquei alucinado com o filme, eu sempre gostei, né, de filmes de terror. E esse filme especial, O Cavaleiro Sem Cabeça, velho, me deixou tão, assim, alucinado que eu cheguei a mandar uma carta para a editora que eu vi na fita, que eu aluguei na locadora. E veio uma carta para os caras para saber se eles podiam me vender uma cópia do filme, velho. Pior que é verdade, os caras responderam falando que não vendia, assim, para consumidor final. Enfim, abduzidos, O Cavaleiro Sem Cabeça é uma lenda muito popular no folclore norte-americano, vindo de lendas europeias, onde era conhecido como Dullahan, que significa sem cabeça ou decapitado em irlandês. Essa lenda surgiu na Irlanda, onde era conhecido por ser uma mistura de homem e espírito sem cabeça, que era geralmente visto em um cavalo negro carregando sua cabeça embaixo de seu braço. Os olhos da cabeça são enormes, a boca está sempre com um sorriso constante de lado a lado em sua terrível face. A carne da cabeça tem a textura e o cheiro de cadáver. É realmente assustadora, assim como seu chicote de costelas humanas. Algumas lendas dizem que ele colocava velas dentro de crânios humanos ou, em histórias mais modernas, em abóboras, tal qual o Jekyll Lantern, para iluminar seu caminho e parte de seus ossos, como os das coxas, por exemplo, foi perfurado para que ele pudesse guardar machados e espadas que tirava de suas vítimas decapitadas. Algumas pessoas já relataram um estranho ser espectral também dirigindo uma carroça. E essa carroça aí também seria feita de restos humanos. Uma lenda diz que quando o cavalo do Cavaleiro Sem Cabeça para de correr, uma pessoa irá morrer. A cabeça dele grita o nome, então a vítima é decapitada. Essa provavelmente é a lenda mais recente que se tem sobre uma criatura do Halloween. Os relatos sobre esse ser estranho surgiram por volta de julho de 2016 na internet. Diversos relatos de jornais que possuíam em comum referências a um homem estranho que observava as pessoas dormindo. Ele é uma criatura bizarra de pele branca, pálida e lisa, que movimenta-se de forma desumana. Seu corpo é retorcido como de um animal atropelado. Não se sabe ao certo o motivo que levaria essa criatura aí a observar as pessoas enquanto dorme. Histórias sobre o The Rake são muito populares nos Estados Unidos. Depois do surgimento da matéria, muitas pessoas admitiram assombradas que já tinham visto o tal homem observando-as durante o sono. Outras ficaram paranoicas pelo medo de acordarem e se depararem com o tal ser sinistro sentado em suas camas. Existem até grupos nos Estados Unidos de pessoas que compartilham dessa fobia. Fato é que na internet não existem relatos dessa criatura antes de 2006. Pois é, caríssimos abduzidos, isso aí tá mais parecendo uma creepypasta, né? Em todo caso, talvez aquela sombra no canto do seu quarto não seja apenas uma sombra. Pense bem antes de ligar as luzes. Algumas vezes é melhor deitar e fingir que não viu nada. Ou você pode ligar a luz e encarar o último horror de sua vida. Esse foi o nosso passeio pelas muitas lendas do Halloween. Tem muito mais assunto aí, tem muito mais contexto histórico envolvendo celtas, festas de cunho religioso e como houve a transformação do Halloween. Mas hoje a gente queria focar aqui nas muitas lendas, que é o que dá esse sabor gostoso aqui pro Halloween, né? É uma data especial pra quem curte filme de terror, histórias de mistério e etc. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, não esquece de deixar o like aqui que ajuda demais o canal. Eu vou ficando por aqui. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.